Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à clínica dos ouvidos. Qual é o seu nome? Você tem horário marcado? Vou dar uma olhadinha aqui na agenda, tá? Isso mesmo, tá bem no horário sério, Tim. Me conta um pouquinho sobre você, o que você vem sentindo. Você tá com um pouco de dor de ouvido, entende? É uma dor muito forte nos dois ouvidos, ou é algo mais leve, dá pra suportar, entende? Então, tá bom, você pode deitar aqui na maca, você não precisa ficar nervoso, tá bem tranquilo. Eu já passei por isso e eu senti muito relaxamento, hein? Talvez você até durma nesse processo. É algo bem tranquilo, eu te caranto, não vai doer nada. Vai ser muito bom pra você. Então, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou me preparar aqui, colocar a luva e a máscara e a gente já vai começar a sua limpeza. Eu vou me preparar aqui. Eu vou me preparar aqui. Prontinho, mas tô preparada. Vou começar a sua limpeza e você pode ficar tranquila, relaxada, tá bom? Que vai dar tudo certo e não vai te doer nadinha. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha como é que tá. Qual dos dois tá doendo mais? Se doer alguma coisa, você pode me falar, tá bom? Então, pra começar, eu vou passar um remédio. Esse remédio, ele vai amolecer e vai anestesiar também o seu ouvido. Ele é um olhinho. Que você tem que pegar uma gotinha em cada lado. Agora, eu preciso esperar alguns minutinhos para o produto agir, pela remédio agir e aliviar, dá pra eu começar a limpeza. Você pode fechar os seus olhos sem arra, não se preocupa. Bom, eu vou começar aqui por esse ouvido. E esse daqui é uma pinça onde eu vou retirar a primeira camada, tá? E esse daqui é uma pinça onde eu vou retirar a primeira camada, tá? E esse daqui é uma pinça onde eu vou retirar a primeira camada, tá? Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitó Então, vamos lá. Bom, agora no uso do cotonete. É muito importante que você use ali com cuidado. O que acontece? Quando a gente vai limpar o ouvido, a gente coloca o cotonete muito fundo. Isso acaba prejudicando, empurrando mais cera. Isso vai acumulando e pode infeccionar o seu ouvido e você sentir muita dor. Então, tome cuidado, vá mais por fora para limpar e limpar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito cuidado. Então, vamos lá. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Caso sinta alguma dor, você pode me ligar, tá bom? Pode vir aqui na clínica dos ouvidos novamente. Eu espero que você esteja satisfeito. Muito obrigada por ter vindo e escolhido nós aqui da clínica. Muito feliz com a sua presença. Espero também que você tenha ficado um pouco relaxado, tenha tudo ocorrido bem, sem sentido nenhuma dor. E se você puder avaliar nossa clínica deixando o seu like e o seu comentário, vamos ficar muito felizes, tá bom? Muito obrigada. Melhores para o seu ouvido e qualquer coisa, pode entrar em contato, tá bom? Obrigada. Até mais. Tenha uma boa noite. Tchau, 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 tchau.